Música Os terminais portuários brasileiros, como o de Itajaí e Navegantes, representam um forte impacto na economia das regiões onde estão instalados. Mas uma preocupação por causa das áreas de risco para os trabalhadores. Uma discussão que leva o Ministério do Trabalho e Emprego a funda centro, representantes de classe e órgãos como a Organização Mundial do Trabalho a se reunirem de dois em dois anos para falar sobre o tema. Esse é um dos desafios que nós estamos hoje enfrentando. O Brasil está vivendo o pleno emprego, então agora nos cabe avançar e os desafios maiores são a qualidade, melhorar a qualidade do trabalho e a qualificação profissional. E também agora avançar na questão da segurança e saúde dos trabalhadores, porque não adianta você melhorar o emprego, criar o pleno emprego, se as condições de saúde e segurança não estiverem também na frente. No Congresso Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário e Aquaviário, que vai até esta quinta-feira na Univale, estão sendo apresentados 48 trabalhos e propostas para a norma regulamentar 29 de melhorias de trabalho para o setor. Nossa atividade tem muitos riscos, o nosso grupo de trabalhadores já houve morte por acidente. Então, porque isso é uma atividade muito complexa, muito perigosa, então tem certos requisitos que têm que ser cumpridos e às vezes no dia a dia não acontece. É questão de equipamento que não tem uma manutenção que deveria ter. Entre as reivindicações estão a implantação do uso do bafômetro antes da entrada para o trabalho. Uma medida preventiva muito boa, porque o que aconteceu é o seguinte, no começo ia ser muito radical, ia ter muita reclamação, mas depois o próprio trabalhador ia se conscientizar, porque se eu estou alcoolizado e eu estou num guincho e você está embaixo no porão, se eu estou alcoolizado, eu estou na empilhadeira e você está trabalhando do meu lado, então o que eu preciso? Eu preciso de um tratamento, eu preciso de um apoio, eu preciso me encostar para fazer alguma coisa. O que eu não posso é entrar no trabalho e botar em risco um grupo de pessoas. E hoje em dia, com os contratos, com os acordos, o risco, o trabalho é o mesmo, mas o que acontece é o seguinte, o grupo de trabalhador é menor, então quanto menos trabalhador você tem, maior o risco. Claro que como tudo no Brasil, em políticas públicas, a gente precisa avançar, é um processo que cada dia se melhora mais, o progresso vai vir na medida que as estruturas vão se sensibilizando, vai se melhorando e a própria sociedade também fica mais vigilante, auxilia também os entes públicos a fazer a sua parte do trabalho. A aposta é em projetos de educação para que se possa conscientizar para os riscos em setores como o da classe portuária. A educação para nós atua na transversalidade, ou seja, na medida em que se vai ao trabalhador, se vai ao campo, ao meio ambiente de trabalho. Então, essa parceria vai nos possibilitar ampliarmos o espécrito com aqueles que estão se formando, seja na área de engenharia, de educação, enfim, todas as áreas, porque todas as áreas precisam aprender a trabalhar com saúde e segurança no trabalho. A educação é, nesse sentido, uma grande arma, porque não tem nada mais favorecedor para o desenvolvimento do que a pessoa tomar consciência dos seus processos, dos processos que envolvem as suas atuações, a sua área de trabalho. Os alunos já saem com essa visão mesmo da segurança e da saúde, porque vão atuar lá no campo, né? Exatamente. Todas as normas regulamentadoras, elas fazem parte do dia a dia deles. Então, já vão mais preparados, não só para o trabalho, mas também para dirigir os outros trabalhos. E aí E aí E aí E aí Tchau.